Alfredo chega com as primeiras notícias do setor policial e a gente já começa falando de tráfico de drogas. Alfredo Neto, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu aí um homem, morador de Araçatuba, que estava com drogas na BR-262. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. A prisão ocorreu na terça-feira, mas foi divulgada ontem pela Polícia Rodoviária Federal, quando, durante a noite, policiais faziam patrulhamento na BR-262, no KM141, em Água Clara, quando abordaram o veículo GM Cruze, veículo esse que estava ocupado pelo motorista, a esposa dele e duas crianças, filha do casal. Durante a fiscalização, o mesmo foi perguntado de onde vinha, para onde ia, o mesmo disse que estaria em Campo Grande a passeio e retornava para Araçatuba, no interior de São Paulo, onde morava com a família, e estaria na capital morena a passeio. Durante a checagem ali ao veículo, o homem ficou um pouco nervoso e, ao ser questionado sobre os itens de segurança, como o estepe, também o triângulo, o extintor, essas coisas, o homem começou a ficar nervoso e a apresentar para os policiais ali um certo desconforto com a tentativa dos policiais rodoviários federais em fiscalizar os itens. O que levantou suspeita e os policiais resolveram fazer uma busca veicular. Durante essa busca, os policiais descobriram, Ana, um fundo falso entre o banco do passageiro traseiro e também o porta-malas. Dentro desse fundo falso foram encontrados vários tabletes de maconha que pesados totalizaram 16 quilos. Questionado sobre o entorpecente, o homem relatou que teria ido até Ponta Porã, aonde com o dinheiro próprio teria comprado o entorpecente, levaria essa droga para Arasatuba, aonde ele iria vender para outros traficantes e abastecer as bocas de fundo daquela cidade e que ele não estaria a trabalho de ninguém. Ele estaria agindo contra a conta própria. A família do suspeito foi liberada para seguir a viagem após estarecer que a mulher dele e os filhos não sabiam da empreitada criminosa e que o mesmo teria tentado a sorte e levado a família tanto para passear como para tentar despistar os policiais durante uma fiscalização, o que não deu certo. Após a liberação da esposa e dos filhos, o suspeito homem foi levado para a Polícia Civil de Água Clara, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ana? Pois é, Alfredo Neto. A gente tem falado muito aí desse trabalho da Polícia Rodoviária nas estradas, né? Desse trabalho de apreensão. Tem feito muitas apreensões de drogas. Neste ano aí, apreensões recordes, inclusive, né? A PRF na nossa região, nessa base de Três Lagos, é a que mais apreende entorpecente no país e temos aí a base de Água Clara em destaque, que é onde os traficantes tanto tentam acessar o estado de São Paulo, passando pela BR-262, vindo até Três Lagos e acessando o Castilho, como também ali eles pegam a interseção para ir, em sentido Inocência e Selvíria, para acessar o estado de São Paulo pela região norte e também acessar o sul de Minas e Goiás, para onde eles seguem ali para Paranaíba e vão tentar passar para o estado goiano e o nordeste brasileiro. Infelizmente, temos aqui um entrocamento, Ana, aonde faz aí os principais corredores do tráfico de drogas serem interligados com os fornecedores, que são os traficantes que estão na capital Morena, Campo Grande e nos países vizinhos, como Bolívia e também Paraguai. Muitos desses estorpecentes, que saíam antigamente pelo Paraná ou então pelo sul do estado, acessando ali o estado de Paraná ou o sul do estado de São Paulo, descobriram tentar fazer uma rota um pouco mais alternativa, dependendo do fluxo dos veículos, que é de Ponta a Dourados, de Dourados a Campo Grande e de Campo Grande, fazendo ali a capital do estado como um CD, um centro de distribuição do crime, aonde eles distribuem para as outras capitais do estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e demais capitais da região norte e nordeste, Ana. Exatamente. Alfredo, mas agora, antes de você trazer outras ocorrências que a gente vai noticiar aqui, eu gostaria que a gente atualizasse aquele caso daquela mulher que é acusada de ter matado aquele músico, Elina, este final de semana. Ontem, inclusive, nós entrevistamos ao vivo aqui o delegado do SIG, doutor Ricardo, que falou sobre esta ocorrência. E esta é uma ocorrência que tem gerado aí muita polêmica, muita discussão, muitos comentários, porque as pessoas têm colocado, a mulher pagou um salário mínimo e foi liberado, o que vale a vida de uma pessoa. É importante a gente esclarecer que o valor da fiança que ela pagou não é em relação ao homicídio, mas sim em relação ao porte de arma, porque ela foi apreendida com uma arma, uma arma foi apreendida, na verdade, a arma que ela utilizou para cometer este homicídio. Então, por isso que ela pagou essa fiança em relação à arma e não em relação ao homicídio em si, né? Isso mesmo, Ana. O que acontece? Após a prática do homicídio, não sendo considerada foragida, possivelmente colocando ali um advogado, uma pessoa, para poder falar que irá se apresentar daqui 24 horas, ou não tendo aquela informação conclusiva de que o suspeito do crime seja aquela pessoa, a polícia passa a fazer a investigação. Durante esse processo de investigação, de levantamento, de informações, conversando com as pessoas, a polícia conseguiu as informações concretas de quem seria suspeita para poder fazer a autuação dela, a condução, a intimação dela até a delegacia para prestar esclarecimentos após o período de flagrância. Passou das 24 horas, quem cometeu o crime de homicídio, se apresentando na delegacia, incorre no direito de responder ao crime em liberdade, comprovando que tem moradia fixa, que tem emprego registrado, que tem bons antecedentes, que a motivação não foi banal por simplesmente uma briga de trânsito ou uma briga em um clube, que foi algo restrito e pessoal. Foi aquele momento ali entre duas pessoas, que aquela pessoa não vai colocar outras pessoas em risco, não vai colocar o processo em risco, não vai intimidar as pessoas, se compromete com as diretrizes da lei em poder não sair do município, se caso for deslocar do município, tem que avisar da justiça. Então, essa pessoa, ela acaba tendo o direito constitucional garantido por lei de responder ao crime de homicídio, seja ele qualificado ou não, em liberdade. Já o crime de posse irregular de arma de fogo, ele prevê detenção. A pessoa que tem um revólver de forma irregular na casa dela, ou ela passeia, sai na via pública com esse revólver, ela incorre no crime de posse ou porte irregular de arma de fogo, de uso permitido, que seria revólveres. Como o revólver não tem registro, então ele é irregular, ela não tem a posse nem a porte, então incorre no crime. Crime esse que é fiançável, a pessoa pode pagar um salário mínimo e responder em liberdade. Já as armas de uso permitidas, mas ali para o setor de segurança pública, que é restrito para o cidadão, esse já não prevê o pagamento de fiança. A pessoa já fica presa em delito flagrante e responde no regime fechado, que seria no caso aí de pistolas .40, .45, .50 e também armas de grosso calibre, como calibre 12, fuzil, entre outros. Como essa pessoa incorreu no crime de estar com o revólver calibre .38, utilizado nesse crime e, é claro, confessou após o período de flagrante, ela foi autuada. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado, mas em liberdade. E o crime de porte irregular de arma de fogo, que ela confessou para o delegado ter usado para tirar a vida do Eli Álvaro e que ela teria levado até a casa da colega onde ela teria guardado, assumindo o porte de estar em porte com a arma na mão, andar com essa arma em via pública, ela foi autuada em flagrante. A arbitrar da fiança, como a lei, obriga a polícia a fazer. Policial, esse é o delegado que arbitrou a fiança. Assim que ela pagou a fiança dela e da colega, ambas foram colocadas em liberdade para acompanhar ao processo em liberdade conforme rege a lei brasileira. Infelizmente, Ana, após esse período de 24 horas, ela já fazia 56 horas que esta mulher foi encontrada pela polícia, foi levada para a delegacia. Então, já passando o período de flagrância. Então, fica aí caracterizado para ela o direito de responder em liberdade pelo crime de homicídio. E, é claro, o crime de porte irregular de arma de fogo, ela só está em liberdade por conta da fiança ser arbitrada, Ana. Perfeitamente, muito bem esclarecido, Alfredo. É importante a gente esclarecer isso, porque muitas pessoas têm colocado isso, principalmente nas redes sociais. Ah, a pessoa matou um homem e pagou um salário mínimo, R$ 1.400 e poucos reais, e está em liberdade. Não, conforme o Alfredo explicou, gente, ela pagou a fiança em relação ao revólver, por ela não ter o porte. Não em relação ao homicídio. O homicídio é uma outra questão. Ela vai enfrentar júri popular, provavelmente, né, Alfredo? E esse é um caso que deve, certamente, ter uma condenação, né? Isso, Ana. Como ela confessou em depoimento ter atirado contra Eli Álvaro, que foi morto com um único tiro na cabeça, não restando dúvida sobre a autoria, ela foi autuada como autora do crime. Mas devido a esse trecho da legislação brasileira, lá na época da ditadura, no finalzinho da ditadura, a qual permitia que a pessoa, após matar a outra, depois de um período de tempo, pudesse ir até a delegacia para poder explicar o que aconteceu, e assim não demandar da justiça, da polícia ali, ter que ficar procurando pelo criminoso, e também acreditando na boa-fé, como era colocado antigamente, Ana, na boa-fé do cidadão de ir lá e se apresentar e esclarecer o que teria acontecido, a legislação deixou esse trecho aí correr à solta, aonde muitos se beneficiam, mesmo agindo de forma criminosa, não agindo em legítima defesa, não agindo ali para defender a família ou o bem público, acabam ali utilizando por esses motivos furtos e ciúmes, furtos, roubos, entre outros, acabam utilizando dessa brecha da lei, aparece depois de 24 horas na delegacia, aonde esclarece ali o que ocorreu e vai responder a liberdade. Só que o que acontece? O caso ainda está sendo analisado pela polícia civil, está sendo coletado informações, depoimentos, materiais para embasar esse processo, a qual a polícia pretende fechar o inquérito até amanhã, e amanhã, de manhã, fazer a entrega para a terceira delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável pela área sul, delegacia essa que vai ficar responsável por fazer a apresentação ao Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual, que, aceitando essa denúncia, vai fazer a representação na primeira vara de justiça criminal de Três Lagoas, pelo indiciamento, como a autora confessa do crime, pedindo condenação, caso seja assim entendido pelo promotor de justiça. E o promotor, analisando o caso, vendo que cabe ceifar aí esse direito da pessoa de responder ao processo de liberdade, acreditando que há alguma coisa que possa complicar o processo, como ameaças, testemunhas, risco da pessoa investigada fugir, assim, tentando colocar em mácula o processo judicial, ou simplesmente a pessoa continuar incorrendo em outros delitos, ou repetitivamente no mesmo delito, acreditando haver outras motivações para o crime, que a pessoa ali, a autora, não tenha colocado para o delegado, tentando ali dar um falso depoimento, um falso testemunho durante a oitiva que ela fez, o promotor pode pedir para o juiz, que vai analisar o caso, o recolhimento da mesma, para que essa mulher preventivamente aguarde o processo judicial ser analisado pela justiça, até aguardar o julgamento, caso assim o juiz, acatando, vendo que há indícios, ele pode decretar a prisão, mandar o oficial de justiça intimá-la, junto com a polícia militar, caso não encontrá-la, ela entra no hall de foragidos do Estado, mas até o momento, o caso está sobre investigação, ela não é considerada foragida, ela é considerada investigada, porque até a polícia fechar o inquérito e colocar ali assinado o que está encerrado e não há dúvidas que ela é autora, eles ainda a tratam como suspeita. E assim, Ana, a polícia vai levar até o fechamento desse inquérito que o delegado Ricardo Cavanha do SIG pretende ali encerrar ainda amanhã, conforme ele mesmo nos colocou ontem ao vivo, que há um bom andamento nesse processo investigatório. Mas, de acordo com a legislação brasileira, essa mulher vai ter o direito de aguardar esse processo investigatório em liberdade enquanto ela cumprir os requisitos mínimos estipulados pela lei brasileira.